Ouvirão do Ipiranga Em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar um braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil, um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu risone o lívido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávio do colosso E o teu futuro Um raio vívido A imagem do cruzeiro resplandece Um raio vívido Obrigado.